Hello kids! How are you doing? Teacher Evelyn is back. A teacher Evelyn já colocou aqui a página da Activity que nós fizemos ontem no Zoom, ok? Pra vocês poderem tirar todas as dúvidas de vocês. Esse foi o exercise number three. Então, o chicken ficou number two. O rice and beans ficou number four. Meat ficou number three. And salad ficou number one, ok? Então, quem ainda tinha dúvida pode corrigir aí. Let us eat the exercise number four. Nós tínhamos que colocar as iniciais aqui de cada pessoa. Quem falou o quê? Então, ficou dessa forma aqui, ó. Letter A ficou miss, ok? Would you like more salad? Então, ficou a mamãe do David. A letter B, same thing. A mesma coisa, ó. Miss, M-R-S. Here you are, Lisa. Ok. A letter C ficou a letra L de Lisa. Porque a Lisa disse thank you. A letter D ficou a letra D. D, D. Can you pass me the chicken, please? Please, alright? And then, a letter E ficou mister. Here you are, David. Então, ficou mister a letter E. E a letter F, letter L, que ficou a frase da Lisa. E no exercise number five, a gente só tinha que colocar as frases lá de cima aqui, de acordo com cada um. Então, quando você gosta, quando você quer offer, offer something, oferecer algo, você usa o do you like more salad? Se vocês tiverem tempo, escrevam. Se não tiverem tempo, procura onde tá lá, ó. O do you like more salad? É a letra A, certo? Então, vem aqui e coloca a letra A, ok? E assim as outras. Então, a letter B. Can you pass me the chicken, please? Letter C. I'd like some more rice and beans, please. Letter D. Here you are. And letter E. Thank you. Ok? So, this is it. Terminou. E agora, vocês vão fazer a page number 28, que é muito fácil. So, you got here all the friends, ok? Ok? Joey, David, Polly, and Lisa, and everybody. Aqui, vocês vão fazer aqui, ó. Look at the children. What would they like to eat? O que eles gostariam de comer, ok? Então, você vai linkar. Aqui não tem uma resposta correta, ok? Porque vai depender do que você acha que a Lisa vai querer comer. A gente sabe que a Lisa is vegetarian. Então, o que você acha que a Lisa vai gostar de comer? Eu colocaria aqui, ó. Here or what else? Ok. Eu colocaria a Lisa here. We know that David, David, David come carne. Então, ó. O chicken aqui. Eu colocaria o David aqui, ó. You see? Então, aqui, it's up to you guys. So, vocês pensam assim, ó. Lisa would like milk and cake. Então, tentem, enquanto vocês fazem, repetir essa frase. Coloca o nome do personagem, would like, que é gostaria, would like, repeat, would like. E aí, você coloca aquilo que tem no desenho, que é a food, a comida, tá? Então, por exemplo, milk and cake. Então, Lisa, ou qualquer outra pessoa que você escolher aqui, Lisa would like milk and cake. Aqui, chips and chocolate. Então, a pessoa would like chips and chocolate. Aqui, chicken and what is that? I have no idea. Maybe it's juice. Faz de conta que é juice, gente. Eu não tenho certeza. Então, a pessoa would like chicken and juice. Se vocês souberem aí o que é, me falem. Aí, o nome da pessoa, would like ice cream and bananas. E, por último, would like cake and vegetables. Será que é cake aqui, gente? Eu não tenho ideia. Ok. And here, essa daqui, a gente vai fazer na nossa próxima aula online. Ok? Então, façam só essa daqui e corrijam os exercícios dessa página. Alright? See you on next activity. Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!